Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui, eu e Lulu, e a gente vai gravar pra vocês uma lancheira da Copa do Mundo! Yeah! E essa lancheira de hoje, gente, não vai ser uma lancheira de levar pra escola, essa vai ser uma lancheira de passeio, porque a gente tá aqui viajando, a gente tá na casa de uma amiga minha, então a gente vai gravar uma lancheira que é mais rapidinha, com coisas que a gente realmente comprou no supermercado, e a gente vai montar uma lancheira com o tema Copa do Mundo, tá bom? Pra quem não conhece a gente, eu sou Mel, E esse é o canal da nossa família aqui nos Estados Unidos, que sou eu, a Lulu, o Papai Lucas, e o Ben, que tem 7 meses, tá bom, gente? Então se você é novo ou nova, seja muito bem-vindo aqui no canal, tá? Esse vídeo faz parte do projeto Mamães Pelo Mundo, que é um projeto que eu faço com 3 amigas minhas, que são youtubers e mamães, Thalita Campadelli, Angela Inoue e Juliana Doerner. Thalita mora na Rússia, a Angela mora no Japão e a Ju mora no Brasil. E eu vou deixar o vídeo delas aqui embaixo, no box de informações, e no final desse vídeo, no card, pra vocês conferirem, porque elas também vão gravar a lancheira da Copa, tá? Um beijo, meus amores, fiquem com Deus, não esqueçam de curtir o vídeo, você é novo, já se inscreve no canal, porque tem vídeo todos os dias, tá bom? E vamos lá pra nossa lancheira! Vou começar mostrando pra vocês o bentô que Lulu vai levar hoje, esse bentô do gatinho. Gente, eu comprei esse bentô na Forever 21, nem sabia que vendia bentô na Forever, mas eu achei esse, foi bem baratinho, 3 dólares e pouquinho. Eu vou deixar depois o link da loja pra vocês verem, tá bom? Tem, tinha outros modelos e outras cores. Ele vem com esse rachizinho, pra quando for comer comida japonesa, ou qualquer coisa que dê pra pegar com rachi, mas hoje a lancheira da Copa não vai ter nada disso. Ele vem com essa divisória, tá? Que ela é móvel, ou seja, você pode colocar coisas com tamanhos variados, isso é legal. E a parte de baixo, tá vendo? Não tem a divisória, mas é bem amplazinha. Ela é uma lancheirinha pequena, mas cabe bastante coisa, tá? Eu vou começar montando a lancheira com esse sanduíche de ovo com salada. Eu achei que ficou bem das cores do Brasil, tá? Vamos cortar ele no meio. Vamos usar somente a metade, só que dividido ainda na metade, tá? Pra poder caber direitinho na lancheira. Então vai ficar esse sanduíchinho verde e amarelo, né? Que é com ovo com salada. Eu arrumei assim na lancheirinha. E vou colocar uma graminha assim, verde e amarelo, pra ficar nas cores do Brasil. A lancheira é da Copa, né? Mas claro que ia ser do nosso time. Nosso time não, nossa seleção, como diz Lucas. Que é a seleção brasileira. Coloquei também uma estrelinha de silicone. Que é esse potinho que vocês já viram aqui, outras lancheiras que eu sempre uso. E fiz uma saladinha de fruta, gente, de kiwi com manga. Eu achei que ia ficar bem bonitinho assim, nas cores do Brasil, fazer essa saladinha. Então vamos agora colocar a nossa saladinha na estrelinha. Tá bom? Olha como fica bem bonitinho, gente. Tudo em verde e amarelo. O que vocês acharam? Eu peguei esses espetinhos, tá vendo? Pra poder comer as frutinhas. Só que eu vou espetar no sanduíche, ao invés de espetar na fruta. Pra ficar mais fofinha assim a lancheira. Lembrando pra vocês, gente, que essa é uma lancheira de passeio, tá? Não é uma lancheira que Luísa vai pra escola. Nada disso porque a gente tá aqui de viagem. Então a gente tá no Airbnb, na casa de uma amiga minha, tá? Vamos pra segunda parte da lancheira, gente. Nessa parte de baixo eu vou colocar um biscoito. Normalmente eu não costumo mandar um biscoito pronto, mas eu comprei esse no supermercado porque não dava pra fazer aqui. Olha quanto ele custou, 89 centavos de euro. E é um biscoito de estrelinha pra gente torcer aí para a nossa sexta estrela brasileira, tá? Vou colocar os dois biscoitinhos aqui. E eu trouxe lá de casa essa canetinha Food Writer da Wilton. Que é uma canetinha que você pode escrever em biscoito. Vou mostrar pra vocês aqui as cores que vieram. Laranja, rosa, verde, preta e azul. E a gente vai usar somente a verde, né? O biscoitinho amarelo com verde vai ficar com as cores do Brasil. Tá? Vamos fazer então uma carinha no biscoito pra ficar uma coisinha mais fofinha. Tá bom? Ela não risca tão bem quando é um biscoito assim. Porque tá vendo que esse biscoito é meio crespinho? Mas se ele tiver uma coberturazinha em cima dele, ele risca muito mais fácil. Mas deu pra fazer de qualquer forma. É só ficar passando várias vezes em cima. E assim ficou a carinha da nossa estrela. O que vocês acharam? Ficou bem bonitinho, né? Vamos fazer então uma carinha na outra estrelinha. Vamos fazer uma carinha diferente. Eu adoro fazer essas carinhas assim, kawaii, né? Meio japinha. Porque elas são fofinhas e são fáceis de fazer. Vamos riscar bastante aí pra ver se risca essa canetinha no biscoito. Vamos fazer a boquinha. Ai, tá ficando bem bonitinho, né gente? E assim ficou as nossas duas estrelinhas do Brasil. Vou colocar aqui embaixo também uma graminha pra dar um toquezinho especial. Quem me acompanha, gente, sabe que eu sempre mando tudo feito de casa. É a primeira vez que eu coloco, né? Uma coisa que não é de casa. Mas a gente tá de viagem, então a gente comprou esse biscoitinho no supermercado. E é bem gostosinho. Acho que vai ficar bem legal. Então ficou assim a nossa lancheira da Copa. Uma lancheira bem simples. É uma lancheira de passeio. Tá? Mas eu espero de coração que vocês tenham gostado. Perfeita com muito carinho. Vamos agora montar. Ops, faltou a parte do meio. Deixa eu colocar aqui. Vamos fechar a nossa lancheira. Não esqueçam, por favor, tá? De deixar o comentário de vocês aqui embaixo. Contando o que vocês acharam. E de também curtir o vídeo, tá bom? De compartilhar com outras pessoas que podem gostar dos meus vídeos também. Tá? Vamos agora só finalizar. Colocando essa borrachinha. E é isso. Gente, se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de fazer like e sub. Se você é novo ou nova, de se inscrever no canal. Já ativa o sininho pra você receber as notificações dos nossos vídeos. Só pra lembrar vocês, não esqueçam de passar no canal das meninas, da Ju, da Ângela e da Thalita. Eu vou deixar aqui no box de informações e no final desse vídeo no card. Porque eu tô doida pra ver como é que ficou a lancheira delas da Copa também. E também a internet vai funcionar no Brasil. Porque lá é a casa de mamãe. É a casa do meu pai. Onde você nasceu. É. Isso porque vai funcionar. É, eu te chamo. E também o seu vai ser, vai ser sexta. É, a gente vai gravar com minha irmã, com meu pai, que todo mundo tá lá comigo. E também vai gravar meu aniversário. O aniversário de Lulu, que tá perto de ter no Brasil também, né Lulu? Então é isso, meus amores. Só um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Um beijo da familhinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.